O incêndio foi há 10 meses, mas Rosa Terroso ainda espera que parte da cozinha seja arranjada pela Câmara da Póvoa. A mulher vive com a família e seis filhos num apartamento do bairro social da Argivai, que em maio do ano passado foi afetado pelas chamas que deflagraram após um curto circuito na máquina de lavar roupa. A autarquia, proprietária do imóvel, arranjou a parede e colocou azulejo, mas falta montar a banca, armários e colocar torneiras. E é isso que pede a moradora para evitar lavar a louça e roupa na casa de banho, onde os familiares nem têm água quente para tomar banho. Rosa Terroso lança um apelo para que a situação seja resolvida o mais depressa possível. Para me pôr o esquentador, os armários e a banca, porque não estou para lavar a louça numa banheira onde as crianças tomam banho, que nem água quente tem para dar banho. Nem água tenho aqui na minha cozinha. Ficharam, não sei porquê. E nunca mais vieram para nada. Passa um mês, passa dois, passa três e nada feito. E espera até hoje. Um ano faz agora em maio, no dia 9 de maio. Um ano certinho. Porque eu sou humana como elas são. Se ajudem uns, tenho que ajudar os outros. A Onda Viva contactou a vereadora de ação social na Câmara da Póvoa de Varzim, tendo André Silva garantido que este caso está a ser acompanhado de perto e que o problema será brevemente resolvido em definitivo. E aí A Onda Viva